Forró, bora na pressão! Quem tá mais estourado, pisadinha, o piseiro, não quero nem saber Eu vou dançar, a pisadinha agora eu vou dançar A pisadinha agora eu vou dançar A pisadinha agora eu vou dançar Olha o piseiro O piseiro eu também vou dançar O piseiro eu também vou dançar O piseiro eu também vou dançar Até o dia clarear Alô, pressão! Simbora! E... Quem tá mais estourado, piseiro ou pisadinha? Juntando os dois de ti e a galera perde a linha Quem tá mais estourado, pisadinha ou piseiro? Não quero nem saber, eu só quero desmantê-lo Quem tá mais estourado, piseiro ou pisadinha? Juntando os dois de ti e a galera perde a linha Quem tá mais estourado, pisadinha ou piseiro? Não quero nem saber Eu vou dançar A pisadinha agora eu vou dançar A pisadinha agora eu vou dançar A pisadinha agora eu vou dançar Olha o piseiro O piseiro eu também vou dançar O piseiro eu também vou dançar O piseiro eu também vou dançar Eita, pressão! Eu vou dançar A pisadinha agora eu vou dançar A pisadinha agora eu vou dançar A pisadinha agora eu vou dançar Olha o piseiro O piseiro eu também vou dançar O piseiro eu também vou dançar O piseiro eu também vou dançar Até o dia clarear O piseiro eu também vou dançar